Olá, tudo bem com vocês? Felipe Axe na área. Pessoal, hoje eu vou trazer uma continuação do vídeo passado. Do mundo do vídeo passado, no caso, né? Bom, opa, cadê? Ah, tá aqui. Vamos pular. Estranho. Tá, né? Vamos recolocar as coisas pra esquentar. Vai, coloca, coloca, coloca! Deu. Deu. Vamos... Gente, olha o tanto de dinheiro que eu consegui com o aplicativo Quai, apenas assistindo os vídeos e convidando os amigos. Esqueci de tirar a internet. Desculpa, pessoal, e pela propaganda, tá? É que, infelizmente, às vezes aparecem umas umas bem chatas, tipo essas. Bom, vamos fazer o que eu consigo fazer aqui. Eu sei que eu consigo fazer bastante coisa. Mas é uma das coisas inúteis, eu altas nem tanto. Tipo... Vamos ler. Dá pra fazer a picareta, que é algo bem bom. Dá pra também fazer os peitoral, a coisinha, né? A ramadura também dá pra fazer aqui e isso aqui. No caso, não entendo bastante coisa. Eu vou fazer um e fazer um peitoral. Deu. Pronto. Vocês devem estar achando meio estranho isso, né? Por que eu gastei com o peitoral? E eu vou pegar minha espadinha. Vou fazer uma espada de pedra. Só pra poder dar mais dano no inimigo. Vou fazer duas ainda. Não. Endermen. Aranha, cruza, tudo de bom. Oi, Endermen. Você não vai me dar dano não, né? Não, aranha, sai, aranha. Matei. E levar um dano. Ah, que legal. Puxa. Que legal. Agora você vai ver. Matei. Não, não quero morrer. Infelizmente, eu vou. Que legal. Acabou o veneno? Ufa. Vou colocar minhas coisas no balão antes que eu morra. Que legal. De um ótimo lugar pra vir bicho. Pra spawnar bastante bicho. Bicho chato. São dois zumbis. Vem o outro de pezinhos. Ai, morri. Não vai se beber. Matar a mão. Olha, é doce zumbi de festa? Sério isso? Matar os dois sem levar um tempo? Ah, que legal. Mais um. De presentinho. De presentão, no caso, né? De verdade. Pegar todos os meus itens. Sai, bicho chato. Ó, morre. Ufa, não me segui. Nunca vi. Parece que me amam. Desculpa, tá? Mas isso é verdade. O bicho chato. Só queria saber cadê minha outra espada. Ah, tá. Já achava que era outro bicho. Acho que era um zumbi no caso, né? Mas não, ainda bem. Senão, de qualquer forma, ele ia morrer. Bom, vamos ver aqui. Só quero saber cadê. O patatatuki. Tá. Não riam. Depois vai ver. Tá bom, também. Vem, seu. Vem, vem. Vai dentro. Vem aqui. Vem aqui, vaquinha. Não vou te machucar. Só quero te matar. Mas não vou te machucar. Ai. Resolvi. Último. Último. Matei. Ótimo. Vou mostrar a minha habilidade com o que eu fui pando aqui, ó. Desculpa. Ih. Desculpa. Desculpa aí, pessoal. Se... Né? Se eu comecei alto, mas... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos lá. Vem, vem, vem. Zumbi feio. Vem, zumbi feio. Vem, zumbi, coisa de festa? Zumbi, morador de festa? Não, morador, zumbi de festa. Não, de quem vai para as festas com as... Usando essa roupa feia. Desculpa aí, mas... É uma roupa feia. Desculpa aí, zumbi. Mas realmente é muito feio essa roupa. E agora mata... Esses porquitos. Pegue aquela ovelha. Assim o outro pra ele me ver. Deixa eu ver se acontece, tá bom. E sim, esse... Esse que ele também me vê. Corre. 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 E eu ia dizer outra coisa, mas não posso. E eu ia dizer um meme. Vem, 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 então. Epa. Venha mais um xispazinho aqui. Nem vem. Nem vem. Não vem que não tem. Nem vem nenhum bicho. Não vem porque não tem. Agora tá tudo antes que eu morra. Ui. Daí eu... Já que eu tô com pouca vida... Não vai adiantar eu tentar subir, né? Começo a continuar de vida, então. E aí eu pulo. Pula daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ui. Bom, é ruim porque eu perdi todo o meu xp, né? Mas é bem melhor do que ficar com um de vida tentando sobreviver, né? E aqui, ó. Três. Tá bom. Pega na metade, tá bom? Nada mal. Ui. Leixinho. 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 Não entendo. As vezes o drop do nada é um... Mas coisa aí por aí. Agora eu vou matar o esqueleto aqui. Na mão também. Talvez ali eu tive a ajuda do... Do creep. Agora eu vou matar a mão mesmo. Matei. Muito ruim. Agora eu vou matar o final. Entendo. Entendo. Vem, vem, vem. Vem. Esperando. Esplode, vai. Kabum. Explodiu. Vamos. Bom, nem vamos meter com ele, né? Já vai ir. Aquela mais clarinha, né? Já vai ir. Ui. Uh. O bracelito. Vai estar bem também. Não posso morrer. Mas eu vou te matar. Ok, vou morrer. Vamos lá pelo esqueleto. Ah, moleque. Vamos lá do outro zumbi de festa. Eu disse, não vou morrer pelo esqueleto. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Cai, cai, cai. Burrão. Cai na minha armadilha. Muito bem. Ai. Você machucou. Machucou. Au. E dá umas boas-vindas, né? Também. Não. Não. Você vai ver. Nossa, ele sabe dar umas boas-vindas, hein? Eu vou morrer. Eu consigo morrer. Tô brincando. Não posso colocar isso assim. Escorri. Vai. Uh. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ui. Ui. Tá. Ia. Ia. Bom, pessoal. Eu vou cortar minhas coisas aqui. E daí, ó. Vamos acabar com o vídeo. Vamos acabar o vidinho. Vai ser incrível o vídeo. E faremos o vídeo seguinte. No próximo vídeo, eu vou fazer uma continuação. Mais uma vez. Só tenho que achar. Cadê o meu baú? Cadê? Eu me perdi? Só que não. Ou sim. Sei lá. Cadê mais o baú? Mais coisa. Cadê? Bom, pessoal. Acho que eu vou ficando por aqui, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe um like. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. E aí